E aí galera, bem-vindos a mais uma aula agora finalmente para conhecer a tangente ou melhor expandir o nosso conhecimento sobre tangente que a gente conhece no triângulo retângulo vai agora estabelecer isso no ciclo trigonométrico e vou sim usar o que a gente já conhece do triângulo retângulo para esse fim. Se liga galera, vou falar em triângulo retângulo, vou pegar um ponto P nesse ponto P eu tenho um arco de tamanho X que subentende um ângulo de tamanho X também em graus radianos. Então, vou projetar isso daqui no eixo dos senos e dos cossenos que a gente já conhece vou chamar esse tamanho aqui de M, vou projetar esse ponto também nessa reta fazendo o que? Prolongando essa reta que vai dar origem, passa por P esse segmento de reta na verdade, que vai dar origem do plano, passa por P eu quero interceptar nessa outra reta que eu estou considerando essa reta é uma reta tal que eu acoplei ela exatamente naquele ponto de origem dos arcos que é o nosso ponto A e geometricamente é uma reta tangente é uma reta acoplada na circunferência que só toca em um ponto é uma reta tangente e tem a seguinte propriedade a reta tangente, quando ela toca a circunferência em um ponto ela toca formando 90 graus com o raio é uma propriedade geométrica além disso, aqui também é 90 graus na projeção e aqui eu vou chamar de Q com isso eu tenho dois triângulos eu tenho o triângulo POM e eu tenho o triângulo KOA esses triângulos, a gente consegue perceber facilmente dois triângulos retângulos, são semelhantes as nossas alas de semelhança, está com dúvida vai lá nos primeiros vídeos de trigonometria e dá uma olhadinha das alas de semelhança eu sempre vou recapitular se liga, o triângulo OPM esse menorzinho é semelhante ao triângulo O também O está para O P está para Q e M, que é 90 graus, está para A montei a semelhança dos triângulos com isso, posso dizer que OP está para OQ assim como PM está para QA assim como OM está para OA tá? se liga nessas razões, né? que são proporcionais a partir da semelhança eu não vou usar essa OP, OK porque eu vou trabalhar com essas medidas elas não me interessam, tá? o que vai me interessar são essas outras medidas por falar nelas quem é a medida PM? PM é esse tamanho é a projeção no eixo dos senos ou seja, é o seno do arco X que a gente viu na aula passada é esse tamanho assim como quem é QA? QA é esse tamanho QA continua sendo QA tá? bom quem é OM? OM é a projeção desse ponto no eixo horizontal eu chamei na aula passada nas aulas passadas de cosseno do arco quem é OA? OA é exatamente esse tamanho e tem tamanho 1 que é o raio da circunferência se liga bom então arrumando isso aqui multiplicando em cruz propriedade da proporção eu vou ter o seguinte vou subir esse QA e vou descer esse cosseno ou seja QA vai ser igual a seno sobre cosseno Q eu vou subir vai ficar QA sobre 1 é QA e descer o cosseno vai ficar cosseno lá no triângulo retângulo nossa nova triângulo retângulo ainda vale que seno sobre cosseno equivale a o que? a tangente isso se expõe aqui para o ciclo também tá? a relação dos arcos seno sobre cosseno equivale ainda a razão tangente beleza? então eu estou afirmando o seguinte que a medida da tangente do arco X será exatamente o que? esse segmento aqui essa medida esse valor por assim dizer na verdade medida não que eu vou considerar valores negativos caso eu esteja em outro quadrante pensando no meu arco beleza? então e como é que eu vou obter esse valor aqui que é justamente o valor que vai doar que é a origem dos arcos até o ponto Q se o meu arco tivesse mais aquilo a projeção da bateria desse jeito para conseguir esse valor que eu vou chamar esse valor de tangente e essa reta é a reta tangente dos arcos tá? eu considero a extremidade do arco e prolongo mediante esse segmento que vem da origem ó até cortar essa reta é o prolongamento cortando essa reta beleza? prolongamento não faz curva não só prolonga tá? prolonga e linha reta beleza? se liga eu vou continuar e agora trazendo valores para dar mais sentido a esse deck mesmo de tangente fica aí então pessoal vamos relembrar aqui alguns então pessoal vamos ver alguns arcos aqui para tangente mas antes eu quero relembrar aqueles três arcos básicos só para a gente usar tá? porém no formato radiano tá? no formato de radianos tangente de pi sobre 6 que equivale a tangente de 30 graus a gente lembra dos nossos arcos básicos lá da nossa tabelinha do triângulo retângulo que isso vale raiz de 3 sobre 3 tangente de pi sobre 4 que é a mesma coisa que tangente de 45 graus se eu tiver com edição em graus valendo 1 e tangente de pi sobre 3 que é o mesmo que tangente de 60 graus valendo raiz de 3 beleza então suponha que a gente queira calcular a tangente de 225 graus ou a tangente de 7 pi sobre 6 tá? o que será a tangente de 225 graus? como fizemos com seno e cosseno do mesmo jeitinho a gente identifica onde está o arco de 225 graus onde é que está o arco de 225 graus? ah sim mas antes para marcar arcos né para considerar por exemplo a tangente de pi sobre 4 que estaria aqui nós sabemos quem é 1 para considerar o valor da tangente esse será marcado nessa reta onde o início dos arcos a origem dos arcos é também a origem dessa reta considerando valores positivos da tangente acima disso porque eu vou usar o paralelismo e também associar os valores que eu tinha aqui nesse eixo vertical no eixo vertical eu tenho valores acima positivos abaixo negativos acima de quem da origem e abaixo da origem do meu plano cartesiano aqui será a origem das tangentes acima positivo abaixo negativo então marcando a tangente de pi sobre 4 o que é que eu devo fazer não é a projeção horizontal nem no vertical que aí seria do cosseno e do seno é sim o prolongamento a partir desse segmento que liga até a origem para o arco esse prolongamento intercepta o eixo das tangentes esse tamanho aqui ou melhor esse valor aqui esse tamanho se estiver para cima é positivo se estiver para baixo esse tamanho é negativo então essa intersecção aqui equivale a exatamente 1 que é a tangente de pi sobre 4 esse 1 tem exatamente esse tamanho aqui até que está bem desenhado e aqui a gente sabe que é 1 também porque o raio vai dar do meu ciclo trigonométrico beleza se liga então tangente 225 por exemplo eu quero descobrir a tangente 225 tangente 225 primeiro eu vou marcar o arco 225 como eu acabei de falar onde está o arco 225 graus está no terceiro quadrante é 180 mais 45 vai estar exatamente aqui 225 graus beleza então o que é que eu vou fazer vou considerar o arco que é simétrico em relação a ele está no quadrante básico no primeiro quadrante aqueles arcos básicos bom 225 ele é simétrico ao arco de 45 graus a abertura aqui é 45 aqui também é 45 então eu vou considerar eu vou usar a tangente de 45 que eu já sei para obter a tangente de 225 galera se liga como Celso olha só a tangente é marcada a partir do prolongamento desse segmento para interceptar essa reta o prolongamento desse segmento ele não ocorre para cá para baixo porque a reta está aqui ele não vai fazer uma curva porque é um prolongamento reto tá então o prolongamento para interceptar ele tem que acontecer exatamente como ele tem que acontecer para cima e portanto vai continuar interceptando o eixo das tangentes que é esse eixo aqui nesse local ou seja em 1 do mesmo jeito que o pi sobre 4 portanto meu povo tangente de 225 vale quanto? simples assim agora vamos ver a tangente de 7 pi sobre 6 novamente onde é que está 7 pi sobre 6 7 pi sobre 6 a gente pode pensar em grau que é mais fácil isso aqui pi sobre 6 é 30 vezes 7 210 mas eu quero sabe o que? eu quero um outro arco para não ficar de novo ali no terceiro quadrante eu quero 5 pi sobre 6 tá 5 pi sobre 6 está no segundo quadrante porque pi sobre 6 vale 30 vezes 5 150 então ele está mais ou menos por aqui ok 5 pi sobre 6 e quanto será a tangente de 5 pi sobre 6? bom primeiro qual é o arco básico que eu posso considerar a simetria para 5 pi sobre 6 eu posso considerar a simetria para o arco básico de pi sobre 6 né porque é 30 graus 5 pi sobre 6 é 5 vezes 30 graus ele é simétrico ao de 30 graus ou seja essa abertura de arco tem o mesmo tamanho que essa aqui eu tenho toda a simetria beleza em relação ao eixo vertical bom se liga a tangente de pi sobre 6 eu sei intercepta aqui e tem pi valor raiz de 3 sobre 3 esse local aqui é raiz de 3 sobre 3 esse tamanho aqui é raiz de 3 sobre 3 beleza se liga mas para considerar a interceptação desse prolongamento aqui para o arco de 5 pi sobre 6 que se encontra nesse local finalização né o extremo do arco eu não posso prolongar pra cá né porque pra cá não vai interceptar a minha reta eu devo prolongar pra onde? pra baixo então a interceptação acontecerá nesse local quando eu prolongar e que local é esse? que valor é esse? bom se ele tem a mesma abertura de 30 graus aqui também tem uma abertura de 30 graus tá 30 30 então eu vou ter que esse tamanho aqui é exatamente igual a esse tamanho pela simetria logo o tamanho aqui é raiz de 3 sobre 3 aqui também será raiz de 3 sobre 3 porém abaixo da origem abaixo do zero portanto menos raiz de 3 sobre 3 então a tangente de 5 pi sobre 6 vale o que? menos raiz de 3 sobre 3 beleza? é isso peguei só esses dois arcos pra calcular essas duas tangentes lembrei das básicas agora a gente vai no geogébra pra fazer o mesmo que fizemos com seno ver um dinamismo melhor desse ciclo agora olhando pra os arcos da tangente a gente vai entender melhor o comportamento de crescimento decrescimento ok? e na próxima aula a gente pensa em arcos maiores em outras voltas reduz e vai continuar calculando a tangente beleza? valeu galera galera desculpa depois que vocês assistirem no geogébra não esquece de curtir e compartilhar tá bom? vamos lá pro geogébra valeu considerando agora né o que a gente viu de razão tangente no ciclo trigonométrico a nossa tangente que a gente já conhecia do triângulo retângulo assim como fizemos com o seno e cosseno vamos fazer com a tangente aqui no geogébra com o modelo já prévio pronto tá? eu considero de novo meu círculo de raio 1 que é o círculo trigonométrico e um ponto desse círculo beleza? marquei o ponto A ok? e sei que esse ponto representa a extremidade de um arco que tem tamanho X esse tamanho pode ser em radiano ou em grau ok? nesse caso tá parado aqui equivale a 47,97 graus em radiano então isso aqui tem medida em graus ou medida em radiano ok? já falamos disso vamos agilizar agora pra função ou melhor pra razão tangente ainda não vimos função só mais a frente pra razão tangente vamos considerar uma reta que é paralela ao eixo vertical tá? e passa pelo ponto A que é da origem dos arcos então aqui inclusive vai ser a origem para as tangentes delimita se a tangente é positiva ou negativa a depender da pró a depender da do prolongamento o prolongamento desse ponto né? a partir desse segmento que liga a origem até o ponto para interceptar essa reta como assim eu vou considerar esse prolongamento e essa interceptação vai representar o tamanho da minha tangente então nesse caso aqui o que é que eu tenho? a tangente do arco que pode ser medida deixa eu desconectar aqui não vou fixar vou botar mais pra cá eu posso crescer muito vou botar isso também mais pra cá então vou botar aqui deixa aí deixa eu fixar bonitinho vou deixar paradinho aqui essa informação bom esse arco aqui em 57 graus tem uma tangente de aproximadamente 1.51 seja em radianos 57 equivale a praticamente 1 radianos acho que é 57.13 mas aqui a aproximação do geogébra diz que é 57.12 como eu falei a gente tem uma aproximação não tão perfeita tá? porque ele conta algumas casas decimais uma, duas enfim mas a gente precisa ter a noção também geométrica a gente precisa saber observar como um todo a situação beleza então a tangente de 57 vale 1.1 que é esse tamanho se eu for considerar ó equivale a isso aqui como se fosse esse tamanho projetado aqui esse eixo vertical que é o eixo com as numerações com os valores beleza então quanto mais eu aumento a minha tangente ó se a tangente tem uma angulação nula zero grau zero radiano ela vale zero tá? e aí eu vou aumentando quando eu aumento o arco no primeiro quadrante a tangente é estritamente positiva porque a interceptação ocorre acima desse ponto tá? e eu vou aumentando sempre o valor da tangente vai aumentando bastante ó 2.1 a tangente de 75 já é quase 4 a tangente de 85 a tangente de 85 é 11 e aí vai beleza? quando eu chego a jata de 88 já é 51 dá um saltão quando eu chegar em 90 aqui é o erro do geogébra né? a gente pode conjecturar o seguinte quando estiver em 90 graus a marcação do arco está nesse ponto que é um ponto dessa reta então o meu a minha tangente ela não vai existir porque esse prolongamento ele não vai interceptar essa reta que é paralela aqui o geogébra está considerando que existe uma certa curvatura porque esse 90 possivelmente é um 89,9999 né? e pra isso está dizendo que é um número muito grande infinito podemos dizer inclusive não consigo nem ler esse número bilhões, trilhões quadrilhões enfim positivos porém na verdade a tangente de 90 graus não vai existir porque o prolongamento vai se manter nessa reta e como ela é paralela a essa daqui não vai haver interceptação beleza? galera se liga tanto pensando em 90 graus como em pi sobre 2 radianos quando eu mudo para o segundo quadrante o prolongamento não ocorre mais aqui ele já vai ocorrer ó na parte de baixo então tangente de 98 graus já é menos 7 tá? a tangente agora tá enquanto o arco tá aumentando no segundo quadrante a tangente tá fazendo o que? aumentando também ainda tá? a tangente ainda cresce só que ela cresce vindo da onde? ela vem de valores o que? negativos e os valores negativos cada vez se aproximam mais da origem do zero ok? então ela tá crescendo os valores estão aumentando da tangente ainda mesmo que negativos no segundo quadrante só que a tangente no segundo quadrante ela é negativa tá? porque o prolongamento ela é feita aqui por baixo abaixo da origem da reta das tangentes quando chegar aqui nesse valor que é o 180 graus e pi ó o GeoGebra mostrou o pi às vezes ele faz isso quando chegar aqui em pi 3,14 é porque eu devo ter conseguido parar perfeitamente em cima né? do 180 graus então parando perfeitamente em 180 graus é até bom que vocês viram que aparece a simbologia do radiano seria bom que aparecesse as frações em radianos ou melhor com pi em radianos né? as explicitações do GeoGebra mas nem sempre aparece aliás quase nunca aparece isso aqui é uma raridade bom parando em 180 graus a tangente de 180 graus é zero porque a projeção é feita aqui na origem dos arcos da tangente os arcos não perdão das marcações da tangente que aqui é a reta tangente né? seja em radianos seja em graus aí eu avanço para o terceiro quadrante a tangente volta a ser positiva e o que é que acontece com a tangente? a tangente faz o que? o meu arco aumenta a tangente faz o que? cresce de novo então a tangente era crescente aqui estava aumentando era crescente aqui no segundo quadrante e é crescente também no terceiro quadrante quando chegar aqui em 270 novamente o mesmo erro que deu no 90 mas na verdade quando eu estiver em 270 ou 90 isso é paralelo com isso então não vai haver interceptação ok? você vai entender que não existe tangente porque não vai haver corte interceptação com o prolongamento desse segmento nessa reta beleza? seja em 270 ou 90 ou qualquer arco que cai aqui se eu pensar em várias voltas que a gente vai pensar na próxima aula de tangente beleza? chegando no quarto quadrante a tangente volta a ser negativa e ainda crescendo porque o valor negativo ele vai se aproximando do zero então está aumentando em módulo na verdade está diminuindo em módulo perdão está aumentando negativamente está saindo do valor negativo muito pequeno indo para um valor negativo mais alto tá? menos 2 é menor do que menos 1 e assim vai então eu estou crescendo aqui o valor da tangente também ou desculpe quando chegar em zero novamente volta a ser zero então é isso basicamente o estudo da tangente ok? basicamente para você encontrar a tangente é o prolongamento da marcação o seno era a projeção nesse eixo vertical o cosseno é a projeção no eixo horizontal e a tangente a projeção através do prolongamento desse segmento nesse eixo acoplado aqui que é um eixo tangente toca formando 90 graus passando pelo ponto de origem dos arcos que é esse ponto A beleza? e é assim que a gente vai encontrar as tangentes dos arcos colocando o arco prolongando e verificando tá? o sinal verificando a abertura e a gente vai treinar isso mais um pouco na próxima aula lá no quadro tá? é isso aí galera curte compartilha se inscreve no canal se ainda não fez e até a próxima aula abração